as manobras. O que que atrai mais mina? Mulher? O ferro ou a música? Cara, os dois aliados são... Ah, o cara fez só pra isso, né, ô Matheus? Só pra isso. Pra que mais? Ainda ganha dinheiro com essa porra ainda. Ainda ganha uma moeda. É, é bom, é bom. Você juntava os dois, velho, esquece. Cara, os vídeos ali de música, tem vídeo com mais de 80 milhões de visitas, cara. Muito bom, muito bom. Porra, isso é um negócio muito, muito... E uma letra que você percebe que tem ali uma profundidade. Sim, sim, se você reparar bem, tem algumas... Lógico, algumas letras são mais zoeira, mas tem outras como o Blindão. Ah, isso eu não vi. Eu vi das das mina do cara aqui, não sei o que. Tem a Blindão, que ela tem essa temática maromba, mas é mais a filosofia por trás do que em si o ferro. Então passa um pouco da visão de alguém que venceu, alguém que lutou contra a diversidade da vida. Então é uma música que inspira as pessoas. E aí